Antônio Filho Divulgações, divulgando só as melhores Bom guitarrista do meu som Esse nosso som tá batendo certo nos melhores paredões do Brasil, meu crentes Paredão Nova Farma Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Vai, vai! É o tal de desce, desce, é o tal de chanchanchão É o tal de desce, desce, é o tal de chanchanchão Vai morena no chão, vai noria no chão Vai go... Achão, chão, 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 chão Vai mal vi na chão, vai branquinha no chão Vai gostosa no chão, 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 chão Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Vai! É o toque no paredão! Sucesso, essa é da firma Médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá no chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá no chão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Sucesso, sucesso! Vai! É um tal de desce, desce, um tal de chan-chan-chão É um tal de desce, desce, um tal de chan-chan-chão Vai morena no chão, vai loria no chão, vai branquinha no chão Vai morena no chão, vai gostosa do chão Vai morena no chão, 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 chão Bota pra cima, vai, vai! Seu porró é ideal! E é o toque no paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Esse timbre você achou no Google, dedo? É o pique, hein? Antônio Filho Divulgações Divulgando só as melhores Virela, vem! Na festa do ideal tá o maior tubo Na festa do James Pitch tá o maior tubo Na festa do ideal tá o maior tubo Na festa do Dando D.K. Aqui, ó! Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabeto com força, com força Com tudo tá com o rabeto com força, com força Com tudo tá com o rabeto com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força Com força, com força Eita, que delícia, eu não via! Que baile é esse que tá maior, tomou? É ideal em dia resmente no fluxo Isso aqui, ó! Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabeto com força, com força Com tudo tá com o rabeto com força, com força Com tudo tá com o rabeto com força, com força Com força, com força, com força Tá com o rabeto com força, não via! Ei! É forró, caralho! Acesse o celular! Desce, Fidel! É ideal! Na festa do Jerry Smith tá o maior tomudo Na festa do ideal tá o maior fono Na festa do D.K. Tá o maior tomudo Na festa do ideal tá... Aqui, ó! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabeto com força, com força Com tudo tá com o rabeto com força, com força Com tudo tá com o rabeto com força, com força Com tudo tá com o rabetão, com força, com força Quebrou! Tá com o rabetão, com força, com força Com tudo tá com o rabetão, com força Que delícia, novinha! É sucesso! Aí, J.R. Smith, aí, Nando D.K. Aqui é a forró ideal, é sucesso! Almeta! Antônio Filho Divulgações Divulgando só as melhores Ô Maria, ô Maria! Vem chegando perto do palidão E tu tá tão, tão linda com esse rabetão Do chamadão, tão, tão Não preciso, tão, vai rabetão, tão Rabetão do chão, vai rabetão, tão, tão Rabetão do chão E vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada E vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão Rabetão do chão Desce o bolhão, vai! Chão, chão, rabetão do chão Chão, chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Bota no chão Chão, chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Pra cima! Vai, jogador! Dá volume aí, jogador! Paredão, prova a farma A galã da paraíba tá empurrando o forró ideão Aí! E eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a perrada E eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a perrada Vai, rabitão, tão Rabitão do chão Vai, rabitão, tão, tão Rabitão do chão Vai, rabitão, tão E rabitão do chão Vai, rabitão Só quem tem coragem vai! Chão, chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Desce o jogo Chão, chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Traz a bebida, traz a bebida Traz o combo pra ela, traz o combo pra elas Elas merecem Segue o baile Academia Brother Fitness Bora, Robert, com a companhia Chão, chão, rabitão do chão Chão, rabitão do chão Rabitão Sucesso, forró ideal Viradora de copo Amanhece o dia Ela explode, ela ataca No estilo da vive Ela bebe de tudo, ela tem esse tom Tatuava, cerveja, tequila e chandão Por onde ela passa geral Se agir, ela dança de tudo Pinta de artista Ela pira total quando toca esse som A ideal é o jarpa no tom Tom, 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 tom Ela balança o bumbum e o coração Faz tu, tu, tu Ela balança o bumbum E o coração Isso, novinha Ela balança o bumbum E o coração Faz tu, tu, tu Isso, meu baixista Ela balança o bumbum E o coração Faz tu, tu, tu Antônio, filho Divulgações Divulgando só as meidones Isso, cretino Cretino é demais Agora deixa pro dedo, deixa que o dedo passa a onda Oi Oferecimento, acesso ao celular Alô, meu amigo Alessandro, alô, sou Ellen Composição Saime França Japa, pra sucesso Viradora de copo Amanhece o dia Ela explode, ela toca no estilo da vívia Ela bebe de tudo, ela tem esse tom Catuava, cerveja, tequila e chandão Por onde ela passa A gerança e a gente, ela dança de tudo Pinta de artista Ela pira total, quando toca esse som Morró ideal Saime França Ela balança o bumbum e o coração Faz tum, tum, tum Ela balança o bumbum e o coração Faz tum, tum, tum Tum, 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 tum Ela balança o bumbum e o coração Meu baixista, como que é? Oi Ela balança o bumbum e o coração Faz tum, tum, tum Tum, 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 tum Isso é sucesso Sucesso, forró ideal Olha esse nome de Nataca Estilo da Bívia Tum, tum, tum Mandando ver o hit da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faço ferver Mandando ver o vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá toda carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá toda carente num pedido informal Vai passar mal Pra cima do dedão Isso é forró ideal É o repertório novo Conheciam divulgações Divulgando só as melhores DS Comércio Mandando ver o vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faço ferver Mandando ver o vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá toda carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá toda carente num pedido informal Pra cima vem Vai passar mal Eu viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá toda carente num pedido informal Vem gostosa Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá toda carente num pedido informal Vai passar mal Vai papai Vai dedo Vai dedo Vai dedo Vai dedo Fora time das placas Manda o ver É pesado hein É caliente É gostoso Alô gente você vê de um AK por um Forró ideal Vem Novinha do popo grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O ideal que tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo 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 Olha a menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que Vamos Vai contraindo 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 Eita Contraindo 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 Novinha do popo grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O ideal que tá mandando desafio Foi lançando pra aquelas que vão em cima E vão embaixo 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 Olha a menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se exibindo Prepara o novinha que agora é hora de vocês Vai contraindo 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 Olha o vizinho Vai contraindo Que porra é essa? Eita Novinha gostosa vai Vai contraindo Contraindo Prepara Contraindo 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 Eu quero começar propondo um brinde Um brinde àquela mulher que não depende de homem pra zorra nenhuma Vai dentro Vai dentro Vambora 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 É a farra das patroas Chegou o ideal E para tudo Chegou na balada O bonde das patroas pra endeudar a macharada Maravilhosas Tipo de TV A marca do biquinho Mostra pro malandro Sobe 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 Quando escuta os graves Ela começa a descer E descer 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 Com o copo na mão Ela não para de E não encontra Que ela joga uma toa Hoje a noite é delas É do bonde das patroas E provocante Só elas sabem ser Gastam traz mais um combo Pras meninas da PT A farra tá boa A farra tá boa Só tem mulher bonita No bonde das patroas A farra tá boa A farra tá boa Só tem mulher bonita No bonde das patroas Não depende de homem Pra zurra nem Brinda 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 Não depende de homem Pra zurra nem Brinda 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 Pra cima, dedo Um brinde a você Mulher gostosa Independente Que não depende de homem Pra zurra nem Hoje a noite é delas Vem, vem E para tudo Chego na balada Eu vou te dar as patroas Pra endoidar a macharada Maravilhosos Tipo de TV A marca do biquínia Mostra pro malandro ver Solve, solve Quando escuta os graves Ela começa a descer E desce novinha Desce novinha Ok? Vambora E não encosta Que elas não estão à toa Hoje a noite é delas É do bonde das patroas E provocante Só elas sabem ser Atenção garçom Desce o combo A farra tá boa A farra tá boa Só tem mulher bonita No bonde das patroas A farra tá boa A farra tá boa Só tem mulher bonita No bonde das patroas Não dependem de homem Pra zurra nenhuma Brinda 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 Bebendo com a sua Bebendo com a sua Bota o copo pra cima Bota o drink Pra cima E brinda com a sua Brinda com a sua amiga Agora Não dependem de homem Pra zurra nenhuma Brinda 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 O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Joga pra cima e vem! Bom! Bom, aí, legal! Incidência e abrimos versões Hoje de manhã quando desperta do tocô Bateu um desespero e eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Não dá trabalho nesse papararapapá O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Luiz Zanês Vai gravando aí já que eu Desse pneus, acesso celular Relomania Os barbeiros Hoje de manhã quando desperta do tocô Bateu um desespero e eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse papararapapá O que a cachaça uniu, ninguém pode separar 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 Vamos separar Vamos O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Hoje é o feriado do japa Vamos no bar, vamos escutar forró ideal Aumenta o som E aí jogador, nada mudou Suamosca.com, aquele som, cê forró ideal Tá de shortinho, tá bem curtinho, tá bem safado, de escaradinho Tá de shortinho, tá gostosinho, tá bem safado, de escaradinho Ela tá de shortinho, tá gostosinho, tá bem safado, de escaradinho Tá de shortinho, tá gostosinho, tá bem, ai Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu pé frio Elas gostam, elas gostam Elas, 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 é, 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 é Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A roupa da bunda, olha a roupa da bunda Quebra a batera, vai! Tá de shortinho, tá bem curtinho Tá bem safado, diz que ela tiu Tá de shortinho, tá bem curtinho Tá bem safado, diz que ela tiu Ela tá de shortinho, tá bem curtinho Tá bem curtinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar o seu shortinho Pesado, pesado batendo Elas gostam, elas gostam Elas, elas, elas E pina a mulher, e pina a mulher Tô nem aí, tô a fim de olhar A poupa da bunda, olha a poupa da bunda A poupa da bunda, olha a poupa da bunda Ei, ei Cretino, tá faltando aquela, tá faltando você morena, tá faltando você Lorena Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar, é a poupa da bunda, olha a poupa Eita, agora sim, vai A poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Vai ideal, vai ideal, vai ideal Essa cachaça é maluca, é colombiana Eu ganhei uma garrafa de bebida, ela é muito louca, ela é colombiana Falei com a galera atrevida que hoje na minha mesa, vai ter com a poupa em chama Ofereço minha bebida pro cantor, ele já vai mandar um alô E o sanfoneiro que dela tomou também, agora só das que não vem Bebe mais um pouquinho, só um pouquinho Fica louco, fica louco, fica louco, bebe mais um pouquinho, só um pouquinho Ô garçom, desce esse calor, isso Desce, desce, a gente não fica Desce, desce meus sanfoneiros aí, ó Bebe mais um pouquinho, só um pouquinho Quem tá bebendo, levanta o corpo Essa cachaça é maluca, é colombiana Sucesso, ideal Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa se assinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vem pra cá Vou me contradizer, vou aguentar Fiz essa letra pra te incentivar E se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Vou te criticar, dá de parabéns Parabéns, mas eu preciso de você O rolê valeu, então senta bem Senta bem, vá Então sá, então sá, a bunda no chão Então sá, então sá, o porpozão Então sá, então sá, a bunda no chão Então sá, então sá, o porpozão A morena tá que tá, a lourinha tá que tá Então o riva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 jogando a bunda pro ar Encostando, 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 jogando a bunda Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que canasta de um Que vai, que vai, que vai, que vai Vai, quentando, vai, sentando, vai, quentando, jogando a bunda Atenção meninas, atenção meninas, cadê o grito das ruivas, cadê as ruivas do baile, isso, cadê o grito das loirinhas, vem chegando, vem chegando Cadê o grito das morenas, já te falei que eu não fecho e com nós é sem massagem, o meu nome tu conhece, sobrenome, vai que vai que vai que vai que vai, não para Vai, quicando, vai, sentando, vai, quicando, joga o agulha, vai, quicando, vai, sentando, vai, quicando É o pique, vai, quicando, vai, sentando, vai, quicando, joga o agulha, vai, quicando, vai, sentando, vai, quicando, joga o agulha Pra você que é fiel, você que não troca seu amor por uma noite de motel, ideal Sou fiel, sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite de motel Sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite Sucesso forró, ideal Venha comigo, ó Postei no Facebook que já tô namorando Está aqui na minha foto, todo mundo comentando Jogando psica, dizendo não vai dar certo Que eu sou cachorro e pra namorar não preste Falaram de mim, hoje eu tô aqui mostrando que eu não sou safado Também tenho coração, mudei o meu estado Falaram de mim, falam de mim, quem sabe cansa Sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite de motel Sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite de motel Sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite de motel Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão Oi! Alô, meu amigo Dilsey, ei! Chega a mania, ó, tipo de via mar, tamo junto! Postei no Facebook que já tô namorando Está aqui na minha foto, todo mundo comentando Jogando psica, dizendo não vai dar certo Que eu sou cachorro e pra namorar não preste Falaram de mim, hoje eu tô aqui mostrando que eu não sou safado Também tenho coração, até mudei o meu estado Falaram de mim, hoje eu tô aqui mostrando que eu não sou safado Também tenho coração, mudei o meu estado Falaram de mim, prepara e canta, é! Sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite de motel Sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite de motel Sou fiel, não troca o meu amor por uma noite de motel Sou fiel, sou fiel, não troca o meu amor por uma noite Sou fiel Antônio Filho Divulgações Divulgando só as melhores Vem a sucesso Vambora! T.S. Pneus! T.S. Comércios! Hoje eu não tô bom, vou sarrabundão, quebrado Então chama aquela amiga que representa e se concentra E senta, 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 sent Chomando as suas amigas, aquelas que representam, aquelas que representam, vai! Oh, menina louca, vem chamando as suas amigas, aquelas que representam, aquelas que representam! Fica rabitânia, sempre arrabituda, fica rabitânia! Que coisa gostosa! Fica rabitânia, sempre arrabituda, fica rabitânia! Aquele som ponto com! E aí, jogador! Sua música é ponto com! Segue o baile, segue o baile que é forró ideal! Hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão, quebra tudo, então chama aquela amiga que representa e se concentra! E senta, 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 senta! Senta, 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 vai! Senta, 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 vem! Senta, senta, senta! Oh, menina louca, vai chamando as suas amigas, aquelas que representam, aquelas que representam! Oh, menina louca, vai chamando as suas amigas, aquelas que representam, aquelas que representam! Fica rabitânia, sempre arrabituda! Fica rabitânia, sempre arrabituda! Feliz, eu não ria! Fica rabitânia, sempre arrabituda! Fica rabitânia, eu gosto, eu gosto! Vai! Fica rabitânia, sempre arrabituda! Esse é forró ideal, é o baile ideal! Fica rabitânia, sempre arrabituda! Fica rabitânia, sempre arrabituda! Aham? Aham? Senta! Bora, time das flacas! Taredão, nova farma! A galera da Paraíba! Aumenta, que é forró ideal! Põe, é o swing do carrasco! É o dedo, é o dedé! Vai! Aham? Júlio C10, NF Divulgações, acesso ao celular! Hoje eu vou chegar chegando, melhor aí se preparando! Fala pro dono do bar, que é pra ele não atrasar! Som de buzina, carro com cortina! Certeza que hoje tem, aqui ninguém de ninguém! O mundo gira, depois da tequila! Olha o som do carro aí, que hoje eu vou me agradecer! Eu já tô vendo, várias novinhas descendo! Eu já tô vendo, o swing do Michael Jackson! Vai descendo, vai descendo! Várias novinhas descendo e vai descendo! Swing do Michael Jackson, isso aí ó! Vambora! Eu já tô vendo, várias novinhas descendo! Eu já tô vendo! Simbora, desce! Vai descendo, vai descendo! Várias novinhas descendo e vai descendo, vai descendo! Várias novinhas descendo! Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não atrasar Som de cozina, carro com cortina Certeza que hoje tem, aqui ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Tato som do cavaé, que eu lhe vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, eu já tô Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escolheu tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando em mim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena em que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho e fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu seu Roveu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se abraçar em ébelo ao mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando em mim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho e fumaçado E um recado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu se roubeu Amor proibido Em sentido Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se abraçar em ébelo ao mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se abraçar em ébelo ao mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Acontecer Acontecer Pra você que ficou solteiro recentemente Vou lhe dar um conselho Vamos beber Porque comer engorda Eu vou beber Porque a namorada me deixou Bem Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa Vou me divertir Fica pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia Pura curtição As mina tudo louco em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Vem, Crates Quem tá solteiro joga a mão pra cima Bota o copo pra cima É o repertório novo Favó Ideal Alô, Júlio Zé de Manacapuru NF, Divulgações de São Paulo Tamo junto É Ideal Hoje eu tô de boa Vou me divertir Fica pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia Pura curtição As mina tudo louco em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Vamos beber Vamos beber Mas tem que aumentar o som Favó Ideal Vai DSF News Lanche do Fafá No Riacho Doce Tá comigo Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama É por isso que você me ama Meu amor Você te pega daquele jeito Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Que quando a gente briga é que vê que mais se ama Esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Que quando a gente briga que quando a gente briga é que vê que mais se ama Esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar Quem tá feliz, bota a mão pra cima Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar, meu dia Às vezes ela pode falar E eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apague a luz, é uma edição A recalcada pira, falsinha me conspira Pra despertar inveja alheia, eu tenho tom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Agora é com vocês, vai! Cheguei, ah! E bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar, meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei, cheguei, cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais Porque ninguém vai estragar, meu dia Avisa lá, pode falar Quando você sentir o trompete do dedo entrando Aqui, ó Aí você relaxa Senta Aumenta o som do paredão E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, ideal é sensação O pior que ficou, pô, porque minha banda é swingada Vou acionar o metal e você fica preparado Então senta, 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 senta aí Senta, senta, senta aí, relaxa Joga pra cima e vem Joga pra cima E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, o japa é sensação O pior que ficou, pô, porque minha banda é swingada Atenção novinha, e agora Senta, senta, senta aí, relaxa Senta Toma Senta, senta, senta aí, relaxa Senta, senta, senta Senta, 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 senta Aumenta o som do paredão Bota os meninos pra dançar É Senta, senta, senta aí, relaxa Aqui é fã, ó ideal Segura o japa Tô na área Se derrubar é pênalti Os barbeiros Os barbeiros tá comigo Lanjo do papá É pra falar de amor Ô música linda Vem Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Vai morar no peco da decepção Quem sabe canta Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Eita, é pra machucar Aumenta o som do carro Vamos curtir o forró ideal Eita, musica Eita, musica Vamos simbolo Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Tudo ao dar E já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém Contra essa união Aqui presente Fale agora Ô cálice Pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Cair na cama Com o celular tocando Sonhei Sonhei que tava Me casando E acordando De desespero Vida de cantado É boa Sabete Pra de solteiro Vida de cantado É boa Sabete Pra de solteiro E tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora, ó cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores é quem buscou mena me olhando Ainda bem, sair da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro Vida de canada é boa, só perto da de solteiro